E você sabia que existe um touro clonado aqui no Brasil e é o primeiro da raça a ser feito geneticamente? Então, o animal da raça girleiteiro acabou de retornar à fazenda de origem em Caçapava, no interior de São Paulo, para uma temporada de férias. Ele produziu mais de 50 mil doses de sêmen numa central em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e precisava de um descanso, né? Para trazer mais detalhes sobre a comercialização de sêmen no país, eu converso agora com o médico veterinário e pecuarista Eduardo Falcão. Eduardo, boa tarde! Seja muito bem-vindo, bom ter você aqui comigo, viu? Boa tarde, José Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. Falando principalmente do teatro, né? Que é um touro nosso que fez história, fez e faz história no gado leiteiro do Brasil e de países tropicais aí pelo mundo afora. Muito bom! Olha só, eu queria saber de você como foi, né? Esse período intenso de trabalho do teatro na produção para comercialização do sêmen da raça girleiteiro. É uma produção considerável, né? Realmente, o teatro é um touro que produz um sêmen com muita fertilidade, em grande quantidade. O original produziu e comercializou mais de 250 mil doses de sêmen. E agora o clone, que é um touro mais jovem, está em plena produção. Já produziu mais de 50 mil doses, está na BS Pecplan. E agora voltou aqui para a fazenda porque cumpriu o contrato e vai descansar um pouco. Mas é um touro que vende bastante sêmen e logo, logo ele vai estar retornando aí para a central quando baixar o estoque, né? E eu queria que você contasse um pouquinho a história desse touro para a gente. A história do teatro é bastante singular, porque ele é um touro que... Filho da Nata, uma vaca nossa que tem... Foi recordista mundial de produção. Tem 11 touros provados em central de inserinação. Todos os filhos dela com vários pais, né? E o teatro é um dos filhos que se destacou muito, porque ele foi um touro desde novo, muito utilizado, o sêmen. Tanto na raça girleiteiro, quanto para fazer cruzamento, para produzir o girolando. Inclusive, a atual recordista mundial de produção é uma vaca meio-sangue girolando, que é filha do teatro. Então, é o tipo de animal que produz realmente coisa de altíssima qualidade. E hoje é difícil pegar um plantel aí de produtor de leite no Brasil, que não tenha alguma filha ou neta desse touro, né? E aí nós resolvemos, quando ele já estava numa idade mais avançada ainda, em produção, fazer esse trabalho de clonagem dele. E assim conseguimos ter sucesso. Fizemos o primeiro clone de girleiteiro do Brasil. E depois ele foi o primeiro... Ah, que pena. A gente perdeu o sinal, mas a gente vai tentar retomar esse contato para continuar essa conversa, não é? Porque trata-se de um assunto extremamente curioso, mas a gente vai tentar voltar a falar com o Eduardo Falcão, veterinário e pecuarista, e a gente continua esse assunto daqui a pouquinho. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, prorrogou a pesquisa de estoques privados de arroz, café e trigo por mais uma semana. Com isso, os produtores e as indústrias que atuam com a produção de arroz, café ou trigo, e que ainda não participaram, têm até sexta-feira para informar os dados. Segundo a Conab, a extensão do prazo é para que mais agentes armazenadores participem do levantamento. Os números contribuem para a elaboração de políticas públicas mais eficientes e para as ações de inteligência agropecuária. A pesquisa abrange todas as regiões do país e também tem o objetivo de mostrar o volume disponível de cada produto para comercialização, além de contribuir para ações relacionadas ao abastecimento alimentar e nutricional da população. Os dados devem ser enviados pelo site da Conab. Eu prometi a gente conseguir retomar o contato para a gente continuar falando sobre o touro teatro, um dos grandes reprodutores do país. Falcão, continua contando para mim. Você estava contando a história da clonagem dele, não é? Ele foi clonado e como é que está a produção dele? 50 mil doses de sêmen já foram vendidas só do Teatro 2? Exatamente. Ele já tem uma produção e comercialização de 50 mil doses de sêmen. Ele, inclusive, foi um dos primeiros touros a enviar sêmen para a Índia, o país de origem do Zebu, e enviou 10 mil doses de sêmen para a Índia. Já deve ter produtos nascendo do Teatro Crone lá, e foi um dos touros escolhidos para isso, pela sua caracterização, pela sua produção, pela sua harmonia que ele dá nos animais soprogênicos. E agora está aqui na fazenda, vem passar a temporada com a gente, para depois regressar para a central. É, fazer alguém... Devolver o material genético da raça girolando para a Índia, que é o berço do gir, não é? Porque foi por meio, inclusive, do Triângulo Mineiro que o Zebu, que as raças zebuínas chegaram ao Brasil, eu acompanhei um pouquinho dessa história, enquanto morava em Uberlândia, é quase como alguém vir ensinar sambar aqui no Brasil, algum estrangeiro, o que mostra o potencial genético que vocês alcançaram, não é? Exatamente. A gente aqui no Brasil fez um trabalho de melhoramento genético nas raças zebuínas muito importante. Esse trabalho hoje é difundido no mundo inteiro e a própria Índia veio aqui, conheceu os animais, visitou várias propriedades rurais, as exposições, e decidiu, através do seu governo, levar novamente essa genética melhorada daqui do Brasil para lá. Isso é um atestado de competência dos brasileiros e das suas entidades aqui, da Embrapa, da BCZ, da BCGIL, que fazem um trabalho fantástico de melhoramento do geleiteiro e de outras raças zebuínas, através de programas de melhoramento e de coleta de dados. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Mais do que competência, né? Excelência da ciência brasileira, do agronegócio. A gente repete aqui, dia após dia, você citou o papel da Embrapa, que comemorou ontem 48 anos. O peso científico da Embrapa no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, ele é imensurável. A gente consegue, pode até conseguir fazer o levantamento dos avanços científicos, mas medir o alcance deles se torna quase impossível nesses 48 anos. E aí eu queria saber de você, para a gente finalizar aqui, qual que é a diferença, por exemplo, a pessoa que está assistindo agora pode ficar em dúvida, né? Qual a diferença entre eu ter o sêmen de um touro original, digamos assim, para um touro clonado? O que é que o Teatro 2 traz de diferença no sêmen dele, uma vez que se trata de um clone? A única diferença que tem é o nome mesmo. Um chama Teatro da Silvânia e o outro chama Teatro TN1 da Silvânia, que é a transferência nuclear. Porque o sêmen, o material genético é o mesmo. O DNA do animal do clone é exatamente igual, idêntico ao DNA do original. Então, é uma oportunidade das pessoas utilizarem esse sêmen, hoje com um preço comercial, né? Porque o teatro, no final da sua vida, tem um preço elevadíssimo de sêmen, tanto do convencional quanto do sexado. E hoje a gente tem um animal jovem produzindo em quantidade que pode ser comprado por um preço comercial e ser utilizado e fazer o mesmo benefício genético e melhoramento genético que o teatro fazia. É uma grande oportunidade de negócio. Eu falei que a pergunta anterior era para encerrar, mas deixa eu te explorar só mais um pouquinho, tá? Depois dessas férias, o que é que o teatro vai fazer? Então, depois das férias, abaixando o estoque que ele tem hoje na central, ele volta lá para a ABS, PEC Plan, para fazer um novo contrato e é assim que se fazem todos os touros e centrais. Eles preencham um contrato de comercialização de 10, 20, 30 mil doses, depende do potencial do touro e aí voltam para a sua origem até que o contrato, até que o estoque esteja no limite que dá tempo ainda de reproduzir mais sêmen, voltar para a central, fazer os exames quarentenários, voltar para a central e repovoar o estoque dele. Então, isso é normal. Muito bem, Eduardo Falcão, veterinário e pecuarista. Quero muito te agradecer pela entrevista. Bom ter você aqui. Porta sempre aberta. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Agromais, viu? Eu que agradeço, Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui. E sempre que a gente puder participar, estamos à disposição. Eu vou te agradecer.